Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui na Terra do Sol, na cidade de Nápoles. Peraí que o Domênico vai falar pra você. Peraí, peraí, peraí. Bom dia, gente! Bom dia! Alessia, fala bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, bom dia! Gente, hoje nós estamos aqui no bairro... Mim, o Posílipo é um bairro, não é? Posílipo é um bairro? Um quartiere? É, gente! Nós estamos no bairro de Posílipo. É um dos bairros mais caros de se viver aqui em Nápoles. Porque são prédios luxuosos, mas não é nem isso, gente! Às vezes os prédios são até simples. Eu vou mostrar pra vocês os prédios aqui. Mas, gente, a vista, a vista que se tem daqui de cima é uma coisa, assim, absurdamente linda, 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 linda! Aqui, gente! Olha os prédios, gente! Vocês estão vendo, né? Aqui, gente, é muito comum ver as roupas penduradas do lado de fora, tá? Das janelas. Em Ancona, isso daí, gente, geralmente não pode fazer, não, viu? E a gente veio hoje em especial nesse bairro, gente, porque já faz muito, muito, muito tempo que eu falo pro Domenico que eu quero conhecer esse prédio. É um prédio chamado Palácio Donana. É um dos prédios... Ai, gente, que vício! É um dos prédios, assim, mais célebres daqui de Nápoles. É um prédio do século XVII. Gente, olha só que coisa linda! Gente, olha a vista que se tem daqui de cima. Olha o povo tomando sol. Esse aí, gente, Palácio Donana. Lá embaixo vai dar pra ver melhor. Gente, olha só, gente... A gente tem que fazer essas escadarias aqui. Gente, é a primeira vez que estou vindo, tá? Mima, tem senhor, né? É, Mima, uau! Uau! Gente, olha que coisa linda, gente! Gente, Nápoles é cheia de surpresa, tá? É cheia de surpresa. Leite de vida, leite! Gente, peraí, gente! Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui. Nápoles é uma cidade, gente, que fala... Todos falam dialeto. É impossível você nascer em Nápoles e não aprender o dialeto. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Agora... Eu não entendi, gente. Domenico, leia em Napolitano. Quando desce essa escada, você vai ver o mar que aparece. Olha isso, gente. E como será bem italiano? Quando descende essa escada... Que te apare... Que te apare... É... A compara em dialeto. Estão vendo, gente? A diferença é muito grande, mas assim... Eu, gente, eu entendo o dialeto. Ler é muito difícil. Ler é muito difícil o dialeto. Eu entendo, mas assim, eu não falo, tá? A minha sogra, meus sogros, meus cunhados... Eles falam... Todos eles falam em dialeto comigo. E eu entendo tudo. Só que na hora de responder, eu respondo em italiano. Até a Alessia já tá começando a entender o dialeto. Uau! Olha aqui, gente. Chegamos. Mãe! Papá! Tem um mar. 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 Ai, gente. Olha isso. Tem. Tem água. Uma, duas, três, quatro, quatro... Olha lá, gente. Esse aqui é o Palácio do Nana. olha lá gente, esse palácio, esse prédio é muito famoso ele é muito famoso, a praia é particular, pertence ao prédio e é muito comum você ver nos cartões postais aqui de Nápoles esse prédio olha aí gente, esse prédio foi construído no século 17 e eu sei gente, depois eu deixo um pedacinho da história desse prédio aqui pra vocês que agora eu não me lembro, mas eu sei que pra ter construído esse prédio foi demolido um casarão do ano de 1500 se eu não me engano, olha lá gente, Nápoles ali, aquela manchinha lá no fundo né, o Vesúvio e ali gente, esse pedacinho aqui ó, é o Castelo Adelovo olha aí gente, olha como é dura a vida de napolitano né, olha, bairro do Pusílipo, olha lá os prédios lá em cima você vê gente, não tem muito luxo os prédios, né, eles são muito bem conservados né, são palácios, prédios históricos, históricos mas de uma grande conservação, ó olha lá gente, por que que Nápoles é maravilhosa, gente o povo tá tomando sol, gente, pleno 28 de fevereiro o pessoal tá tomando sol, enquanto que minha tia ali em Parma está abaixo de 5 graus vou falar sério gente, por que, por que meu desejo de morar em Nápoles olha lá gente, a senhora colocando as roupas lá pra secar olha que maravilha gente, e ali se vê a cidade de Nápoles tem prédio, né gente, que tem piscina particular, né esse aqui tem a praia particular então gente, é isso, foi um vídeo dando uma dica de um ponto turístico aqui em Nápoles se você vier passear em Nápoles, ou se você mora em Nápoles e não conhece Palácio do Nano, gente, tem que vir, tá fica no bairro do Posílipo, você pede informação como faz pra descer na prainha e você vai fazer lindíssimas fotos, como as que eu fiz tá bom gente, beijo, e a gente se vê no próximo vídeo e aí gente, eu mando um abraço e agora estou gostando aqui ah gente, que delícia, que paz eu amo Nápoles, minhas ideias eu mando um abraço pra todo mundo eu espero que você venha aqui a visita um dia vale a pena, vale por que a pena um abraço grande, amo todo mundo tchau 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 Tchau